Seguinte rapaziada, começando mais um videozão aqui no canal Família FCI Vídeo de hoje tá ali o Fabianinho, eu tô aqui com a XRE, tá desligado ainda Ele já tá fazendo barulho ali Vamos dar um rolezão na cidade aí pra vocês verem Tamo ali no bairro Ribeirada, né? E vocês vão ver nós dando um rolezão, o primeiro role com a XRE Minha XRE tem uma bateria fraca, então toda vez que eu dou a partida eu acende a luz da injeção ali, mas nada demais Falei? Aí rapaziada, falei pra vocês, acabou arreando a bateria, ela não tava tão ruim assim Acabou arreando agora Vamos arrumar esse tamanho aí Olha, primeira vez que eu tô no rolezão com essa moto, tô nem conseguindo falar A moto é troca hein E vai utilizar na traseira ali, rapaziada, não sei se eu não tô acostumado com freio, se tem algum vendo errado, vou ter que dar uma conferida Mas deixa aí Ó, a bombadinha nem sente E aí rapaziada Que sofre Sofre, sofre, sofre Não sei se é o que vocês ouvirem na câmera lá em cima Depois que eu virei em cima lá Eu virei Não sei Na verdade que eu tô fãi devagar, aí eu mandei o rolezão Fiquei saindo E aí Já monta aqui quando a gente prega um pouquinho dela perder a traseira A gente vê que cê tá montando alguma coisa E assim o jeito que nós andamos no dia a dia Opa Esperar aqui que as vezes vocês vão vir assim dar seta Não é escaso né, mas É fora Tem que andar esperando O ponto não vai dar seta E aí as vezes tem que se enfrentar minha rapaziada E troca aquela mula aqui Meu sonho Fabiana vem quer ter uma daquela Nossa que belice de roca rapaziada Olha o top Trabalhado ainda não estou acostumado de solando aqui Da roca Na embreagem ali Da luz Na seta, na buzina e tal Que parece que o tomate é 160 E E aí a seta de tempo é igual a ser rinova Então acabou sendo invertido Ali inverte a buzina vai para baixo e tal E o tomate é muito pequenininho É muito melhor Ou um punho da nova Eu estou pensando aí rapaziada Se eu tivesse condições eu ia pôr um punho da CB650F Acho que é Vou dar uma pesquidada Se eu conseguir a imagem eu vou falar para vocês verem É um punho que tem um alerta desse lado aqui e não do lado de cá Eu queria pôr esse punho E do lado de cá eu ia pôr só aquele punho Tipo da A160 mesmo da fan Que é só o botão de partida Aqui daqui para frente a terra Primeira vez na terra com a XANIA Vamos ver Desempêndio Moto top hein Estou gostando demais rapaziada O USBO da bateria E ela estava boa Pegando normal a partida A única coisa é que ela acendia a luz na injeção Aí eu tinha acabado de chegar em casa aquela hora E fui buscar o Alfa Vendo Ele estava a pé Desistindo lá em casa Quando fui pegar uma luz para sair ela já não quis ligar Fiquei dar um tranquilo Mas nada demais aí na história com a bateria já era É bom que eu já passei umas dicas para vocês também Que esse problema não é um problema Prova da XRE de TV por exemplo Os freios rapaziada que eu troquei aí Vocês vão ver no vídeo anterior aí Deve estar aparecendo no card Os freios Ficou top hein Os skins da marca Trilha Com as pastilhas da marca Full Brake Comprei num kit do Mercado Livre Que eu não consegui com os meus tornecedores Tá Um kitinho completo Eu tinha que comprar a peça separada E aí ia acabar saindo mais muito para mim Porque tinha Tinha pedido mínimo rapaziada E eu não peguei moto de cliente agora para mexer Então Tinha pedido mínimo de mil reais Aí o disco ficou em 300 Eu tinha que completar o pedido para poder vir Então eu peguei os 300 Comprei no Mercado Livre e já era É isso aí Espero que esteja gravando O cartão ainda tem os arquivos O cartão de 8GB que eu estou usando aqui Tem que comprar um maior Às vezes enche o cartão e para de gravar Não sei aonde eu estou indo Estou só acompanhando o Fabiano É ele que sabe o caminho Muita poeira rapaziada Estou deixando meu olho em poeira Se eu abaixar a viseira aqui A viseira é escura Então é isso que não escuta direito Nossa eu estou gostando demais da moto Estou aí ó 50 por hora Rapaziada Como a XR marca velocidade pela roda dianteira Olha rapaziada Arrastou o pneu Porque eu achei eles no dia do Natal Eu achei nessa igrejinha azul que você está falando Eles não sabem onde é Aí na frente aí Achei ele no dia do Natal abandonado Uma gata com dois filhotinhos O filhotinho era pequenininho Deve ter um mês de idade Agora estão comigo Estão uns gatão grandes Já estão 3, 4 meses aí Adotei eles Estão lá em casa Muito, muito de tudo de aqui Tá galera Eu vou dar uma murchada no pneu do SDR O pneu de trás está com 30 libras E ela está derrapando quando eu freio Falei para vocês lá em cima Que ela perdeu a traseira quando eu freiei Só que agora aqui na poeira Eu consegui perceber Que está com muita pressão nos pneus Aí eu estou andando com 26 na dianteira E 30 na traseira A 160 nós andava com 37, 38 na traseira 35 na dianteira Que é o covental andando na dele agora Mas isso em rodovia né Na terra ela fica meio vambora Perde o traseira muito fácil Essa manta é top rapaziada Estou gostando demais Ela só tem um barulhinho aqui na mesa Da frente começou a fazer um barulhinho E eu vou ter que mostrar para vocês Como que tira esse barulho Eu tenho vontade futuramente de jogar O quinto inteiro da nova Só que eu quero jogar um preto brilhante Tipo o completão Fazer uma moto exclusiva Que ninguém tem Com os adesivos vermelhos Presentor de serenagem Top top Mas isso é a ideia tá Eu já fiz uns orçamentos aí Que fica caro pro caramba Então No momento não está dando Como a moto é A moto é financiada Então Eu vou quitar ela primeiro Pra depois Do valor que eu vou gastar Pra fazer uma montadinha Eu pago Mais de um ano De parcela dela Então Ela foi financiada em 3 anos 36 meses Já paguei 2 meses Já paguei no mês Nesse mês agora E no mês da última de trás E eu sempre vou pagando assim Foi isso que eu fiz na 160 E é isso que Eu vou fazer nessa É eu falei aqui no vídeo Ixi eu vou ter que abastecer Matando a reserva Rapaziada Ixi desligue a moto Se tiver que dar tranco Eu ia falar rapaziada Que eu ia parar numa descida E testar a bateria Mas Como eu fui besta Eu desliguei a moto antes Vamos lá Chegou normal rapaziada Vou ter que abastecer Tá na reserva E aí Tá piscando aí? Tá né? Tá piscando Tá gravando Então Eu tava falando atrás Como a Eu acho Eu não sei se eu terminei de falar Eu comecei a falar e mudei de assunto Eu acho Como o XRI marca a velocidade Pela roda dianteira O caracol é na roda dianteira Vamos gravar o próximo vídeo Medindo a velocidade Do seu pinhão 16 Então Nós vamos pegar rodovia Hoje ainda E vamos gravar o vídeo Lado a lado Ver quanto bate no painel Aqui e no painel de lá Beleza? Quanto que é essa 160? Original A única coisa é pinhão Só Ó Esse tem filtro né? Escape de lata Que todo mundo sabe Que mata a alta da moto Pode ver aí vídeos De um cara chamado JetMotos Que ele passa no Dinomotor Ele diz que escape de lata Mata a alta da moto Tá? É... Esse escape de lata Sem filtro Sem filtro não Só sem aquela corvinha do filtro O filtro tá no lugar E pinhãozinho 16 Só isso E a moto Vamos ver quanto que é a moto Vai dar Batendo esse painel aqui No próximo vídeo Beleza? Rapaziada Estamos chegando na city Agora de novo Entrando aí Dei um corte aí pra Pra não ficar longo o vídeo né? Só dando no pé de vaziozinho Vamos ver qual vai ser aqui agora Estamos de boa Porque o coventa com garupa ali E... É isso aí Desculpa rapaziada Se o ângulo da câmera Ficar ruim Porque a moto é mais alta E a gente se acostumar Nesse ângulo aqui 460 Então o escabar Ficando um ângulo mais ruim E o próximo vídeo A gente corrige Não sei nem pra onde ele tá indo Só tô acompanhando aqui É isso aí Olha aí rapaziada Que eu falei do... O acionador da seta aqui Da chave dos tetas Eu não tô acostumado Eu tô meio buzinando ali atrás Era pra dar seta Que eu meio buzinando Estou acostumado Com a posição da... 560 Ai... Nada demais Cara com uma vergonha Que eu faço a cintura É isso aí Não sei mais Que parasite Cara Mesmo é fácil Tava mesmo Nãoербântia Come Brooklyn Cargreen O tętão Eu acho que eu vou ver com isso Eu vou ver com a minha vida Eu vou ver com isso, eu vou ver aqui Vamos ver onde ele ta indo, vamos ver se é tão desrapalho, ai não deu, ai como o cara ta guiando a gente indo na frente sem dar certo ai, ai eu queria abastecer rapaziada, mas não quero abastecer ali não, acho que eu vou abastecer no outro corpo. Isso ai, desrochamento recâmpico dos riquezas, calma ai de boaça na rua. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá ou vai mexer alguma coisa? Rapaziada, estamos indo agora, vamos voltar lá onde está o seu caminho. e o atras. Agora eu estou vendo que eu vou levar na rua lá atrás. Mas eu vou de boa aqui, parar no mercadinho aqui e já era. Rapaziada, eu acho que eu vou parar de gravar agora rapaziada, porque o vídeo já está ficando longo. Acho que já está dando uns 15 minutos disso aí de vídeo. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou deixe muito o seu like também. Um grande abraço e até o próximo vídeo.